Fala, galera! Tudo tranquilo? Aqui é o Bruno para mais uma videoaula de Machine Learning. Desculpa, sumido novamente, estou me adaptando a essa nova rotina de estar em São Paulo, então não estou tendo muito tempo para gravar a aula, mas tive a oportunidade de participar do Python Sudeste, uma conferência incrível, na qual eu gostaria de agradecer a todo mundo da organização, da comunidade Python aqui do Sudeste, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa e o Dev Dojo esteve presente no Python Sudeste desse ano, que aconteceu em São Paulo, onde reuniu a galera de todo mundo aqui do Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e demais estados, e lá a gente teve, o Dev Dojo participou com a palestra de Machine Learning com o Python da teoria, o primeiro deploy em produção, e como foi gravada a palestra, mas a gente teve alguns probleminhas para a questão de postar no canal do Python Sudeste, a gente resolveu, galera, a organização do Dev Dojo, gravar essa palestra que foi dada, pegar os slides, tudo que eu apresentei lá para a galera, e gravar aqui para ficar disponível para o pessoal aqui do Dev Dojo poder acompanhar também o que foi apresentado lá no Python Sudeste em relação ao Machine Learning que a gente tem trabalhado. Então, não foge nada do que a gente já viu no nosso curso, agora o curso já praticamente foi concluído em relação ao que a gente trabalhou, foi aquela parte mais de teoria mesmo, quais abordagens que a gente pode utilizar, e o que vai vir de complemento agora são só as relações de Tunning, vai vir em relação de tipo, o que eu posso melhorar no meu modelo, como é que eu posso fazer Tunning dele, e a palestra veio para dar essa clareza agora de também, beleza, terminei o meu modelo de Machine Learning, e como é que eu faço agora para me colocar ele em produção, eu quero transformar ele em uma aplicação. E foi isso que eu, representando o Dev Dojo, a Dev Dojo Academy, a gente apresentou lá no Python Sudeste, e a gente resolveu trazer aqui um pouquinho para vocês. Então, aqui eu vou poder falar com mais calma, eu só tive 35 minutos, e aqui eu vou poder explorar com mais clareza e falando mais devagar, ok? Então, vamos começar. Esse vai ser um talk a respeito mesmo. Poxa, eu quero ter aquele insight agora, eu estou fazendo meu TCC, estou fazendo minha dissertação de mestrado, estou fazendo minha tese de doutorado, o meu projeto de iniciação científica, ou um projeto pessoal mesmo, e tipo, conseguir meu modelo de Machine Learning, tá legal, e agora como é que eu transformo ele num modelo, assim, viável? Como é que eu coloco ele num ambiente de produção? E qual é a infraestrutura? O que eu preciso utilizar? Como é que eu faço isso? Então, esse vídeo aqui vai ser mais para a gente conversar a respeito disso. Vai ser uma apresentação, tem pouquíssimo código, vou falar mais de teoria, mas, tipo assim, quem assistiu já o canal, quem acompanhou o tudinho, sabe como é que está funcionando e sabe mais ou menos do que eu estou falando. Caso tenham dúvidas, podem mandar e-mails, a gente marca aquele Hangout. Obrigado a galera que marcou o Hangout comigo, a gente conversou bastante, foi bem interessante, foi bem legal, ok? Então, vamos começar. Bom, para quem nunca me viu, para quem nunca conheceu, esse ser humano que está aí nessa foto sou eu, eu sou de Manaus, para quem, ou a galera que já acompanha o curso já sabe como é que é, mas quem está assistindo pela primeira vez, só me apresentando bem rápido. Sou engenheiro de computação formado pela Faculdade FUCAP em Manaus, tenho mestrado em informática pela Universidade Federal do Amazonas, a universidade no meio da floresta, e sim, eu tenho orgulho, e não, Manaus não tem só índia, e sim, nós temos internet, e a nossa internet é boa. Atualmente eu faço doutorado em informática, também pela Universidade Federal do Amazonas, sou cientista de dados na Lume Business Science, que é uma empresa aqui em São Paulo, que eu moro em Dayatuba, no interior de São Paulo, é uma startup no interior de São Paulo, na cidade ao lado de Campinas, chamado em Dayatuba, que é uma cidade maravilhosa para se morar, e eu amo a cidade que eu moro. Eu sou pesquisador júnior no grupo DNS Lab, Data and Network Science, que é um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Amazonas, onde eu aprendi, assim, tudo que eu sei sobre Machine Learning, com aquela galera lá que são pesquisadores excelentes, alunos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, são alunos maravilhosos. Ó, se vocês ouvirem algum barulho bem alto, porque eu estou no meu apartamento, então tá o eco que vem da rua, talvez vocês não são barulhos de caos, mas peço desculpas por isso. Bom, também sou pesquisador, e nas horas vagas eu sou youtuber, faço parte aqui da galera do DevDojo Academy, que é uma galera viciada em tecnologia, que gosta bastante do que faz, e nas horas vagas eu, sempre que eu tenho um tempinho assim, eu gosto de gravar algumas aulas para compartilhar o conhecimento. O intuito do DevDojo, para quem não conhece, é difundir o conhecimento para a galera que é da área de TI, tem vontade de estar começando, mas tipo, as vagas cada vez mais exigentes, que precisam que a gente tenha muita experiência, e a visão do DevDojo é facilitar isso, organizar tudo num conteúdo, de forma gratuita, e a gente pensa também naquela galera que tem dificuldade para falar inglês ainda, e a gente sabe que os melhores conteúdos e as melhores aulas no YouTube que estão de graça, estão em inglês, e tem a questão do sotaque, tem questão de um monte de coisa que dificulta a nossa aprendizada, então a visão do DevDojo é trazer tudo isso para a gente que fala português, e tem essa dificuldadezinha com alguns parâmetros e quer engrenar na área de desenvolvimento, quer engrenar na área de Data Science, então esse é o intuito do DevDojo, e eu gosto muito de participar dessa galera que é vidrada em tecnologia. Então é isso, vamos começar. Bom galera, essa palestra é meio que um relato pessoal, como é que foi o insight de eu sair daquela área acadêmica, e eu começar a trabalhar com a parte de Data Science, porque a gente sabe que são meio que mundos totalmente diferentes, e eles são mundos diferentes e focos totalmente diferentes. Por exemplo, na academia, quando eu cheguei a primeira vez, eu tive problemas, eu tinha poucos dados, tipo assim, a pesquisa em si, quando você está trabalhando com Data Science, com mineração de dados ou com outras coisas, uma das dificuldades, boa parte do tempo que eu perdi durante o meu processo de pesquisa, tempo perdido não, tempo dedicado, não foi nem tanto em desenvolvimento e entendimento de algoritmos de Machine Learning, foi em si atrás dos dados, eu entendia como é que funcionavam as coisas, eu entendia como é que os dados se organizavam, como é que os algoritmos faziam dispersão, faziam os modelos de aprendizado entre eles, mas beleza, não tenho dados para aplicar no meu cenário. Isso é uma das coisas que na academia a gente tem uma certa dificuldade, assim, quais são os dados, aonde que eu acho dados, o que são web crawlers, como é que eu monto scrapings para fazer as coisas para coletar para mim. Quanto nas empresas, eu tenho uma massa de dados gigantesca, na academia a gente já tem um contrato, a gente pensa bastante em desempenho estatístico, eu quero saber como é que esses algoritmos estão tendo desempenho estatístico, a medida F1 dele, como é que ele está funcionando, a gente pensa muito no aprendizado estatístico do modelo, enquanto na empresa a galera quer saber de performance. Na academia a gente pensa em modelos mais complexos, mais robustos, às vezes a gente tem um modelo assim que está no estado da arte, a gente precisa criar um modelo mega complexo assim, para a gente conseguir ter um resultado, às vezes, de 1%, 2% em cima dos modelos resistentes no estado da arte. Enquanto as empresas pensam em modelos simples e eficientes, a gente pensa muito em equações robustas, enquanto nas empresas o pessoal quer alta generalização, quer que as coisas funcionem rápido. Enquanto, por exemplo, minha experiência acadêmica foi que eu tinha um problema muito grande para resolver, mas eu tinha uma capacidade de processamento inferior, eu tinha uma pouca capacidade de processamento, eu não tinha um hardware tão eficiente, enquanto nas empresas isso é mais fácil, porque as empresas têm dinheiro. Só que quando a gente está trabalhando meio que na academia, a gente está trabalhando com dados estáticos, aí você conhece um cenário de data science, onde está tudo em batch, está tudo bonito, você consegue aplicar seus modelos lá, porque você tem poucos dados, você chega nas empresas, são modelos de fluxos de dados gigantescos. Enquanto na academia, seu foco principal gira meio que em torno de escrever artigos científicos, de produzir escritas, produzir surveys, journals e outras informações, enquanto nas empresas seu foco principal é gerar resultado, é gerar novos relatórios para as empresas, você produzir novos modelos de filtros estatísticos, fazer predição do futuro, fazer predição de bolsa de valores e milhões de outras informações que geram valores para a empresa. E meio que na academia isso é desconsiderado, porque é meio que um baque assim, você não tem muito incentivo a produção de... Você não tem muito incentivo para a parte de produção de novas tecnologias e por exemplo, ah, esse meu método aqui pode ser aplicado aonde para fazer tua empresa ganhar dinheiro. Não, meio que em torno de gira na academia em torno de você produzir artigos científicos. Não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que são cenários diferentes, são perspectivas diferentes. Enquanto a academia espera uma coisa de você, as empresas esperam outra coisa totalmente diferente de você, que é meio que dois mundos totalmente diferentes. Você enxerga isso, poxa, agora eu aprendi toda a carga de teoria e quando eu chego na empresa eu pego aquele baque. E como é que eu passo por isso? Como é que eu supero essa questão de eu não ter domínio de aplicação na academia? Quando eu chego na empresa, agora que eu começo a trabalhar com isso, você vê aquela teoria sendo acrescentada? Outro cenário que é totalmente diferente é como eu falei, a questão da auto-generalização. Quem não sabe o que é isso? É, por exemplo, você tentar estabilizar, você reduzir o aumento da... Reduzindo o problema da variância, desculpa, e aumentando a capacidade de generalização do seu modelo. Uma das técnicas eficientes para você reduzir essa variância do seu modelo é você aumentando a quantidade de documentos. Porque meio que na academia você pega... É o que acontece muito, assim, que eu já observei. Ah, eu tenho 3 mil dados. Aí você roda o seu modelo de machine learning. Nossa, como está aqui, as métricas estão todas perfeitas. Na academia você... Nossa, meu algoritmo KNN foi excelente, está tudo próximo de um. Só que meio que quando você vai para a empresa, talvez 2 mil dados não sejam o suficiente para você mapear todo o cenário de aplicação. Pode ser que seu modelo não englobe todas... Nunca vai acontecer isso, né? Você conseguir englobar todo o cenário. Mas pode ser que você não consiga englobar totalmente o mundo que a sua empresa está querendo que o seu modelo de machine learning resolva. Então, como é que você faz isso? Já que você tem uma grande capacidade de dados, você tem uma grande massa de dados, você tem um poder de processamento maior do que, geralmente, na academia, nas universidades, você não vai ter essa capacidade de processamento. No máximo, vai ser aquela sua CPU que você usa para jogos, que vai ser o seu servidor. Já nas empresas você tem servidores grandes. Então, pode aumentar a quantidade de documentos, pode usar o máximo do que tem lá. E quando você aumenta, você percebe que chega um momento que o seu modelo vai parar de variar. Vai parar aquele negócio. Você aumenta 100 mil documentos, você aumenta 3 mil documentos, aí o modelo cai. Você aumenta 2 mil documentos, você mexe no pré-processamento, mexe um monte de coisa e o modelo estabiliza de novo. Vai chegar uma hora que você vai conseguir estabilizar, você vai reduzir a variância do seu modelo e seu modelo vai conseguir aumentar a capacidade de generalização dele. Essa medida de aumentar documentos é só uma técnica que você pode utilizar para fazer isso. Mas é meio que só para exemplificar como é que funciona o cenário da academia e pensando muito em modelos que só tem um bom desempenho estatístico, enquanto nas empresas você tem uma capacidade gigantesca de pré-processamento, você tem que se preocupar com o problema da variância e aumentando sempre a capacidade de generalização. E o legal de quando tudo que a gente está trabalhando nesses cenários é que o Python, como a palestra foi focada para a galera da comunidade Python, e o nosso curso também foi utilizar tudo em Python, eu meio que trago como é que funciona mesmo que tudo em Python, para quem tem meninas em casa, tem crianças em casa e gosta de desenho da Disney, o Python é meio que Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. Ele consegue unificar tudo porque o Python pensa tanto na galera que está trabalhando na academia, está desenvolvendo novos algoritmos, quanto a galera que está trabalhando nas indústrias, está trabalhando nas empresas. Então ele consegue unir o melhor dos dois mundos e consegue disponibilizar ferramentas que tanto pensam para quem está na academia, que é aquela galera que é focada em poxa, eu preciso ter um algoritmo com melhor desempenho estatístico, que é um algoritmo que funcione no pior caso, no melhor caso. Assim como eu consigo pensar na galera que precisa de desempenho, consigo pensar em muitas coisas e o Python, o legal disso tudo é que ele disponibiliza em frameworks para você trabalhar com o cenário que você está trabalhando, com o domínio de aplicação que você tem dentro da sua empresa. Então você tem NumPy, SciPy, você tem o Site Learning que é uma ferramenta fantástica que a gente está utilizando nos nossos cursos, que é uma ferramenta tanto para você aplicar algoritmos de machine learning de uma forma fácil, fácil seja ela para classificação, regressão linear, classificação, independente do problema. Legal que o Python também já pensa totalmente na questão de padronização, então, por exemplo, NumPy e SciPy são a base para você utilizar qualquer coisa com o Site Learning, então isso facilita bastante para a gente, para a galera que está focada na parte de Big Data, já pode trabalhar com Spark também, você tem uma interface do Spark para Python, que é o PySpark. Eu utilizei na minha dissertação de mestrado, a documentação é maravilhosa. Você tem algumas limitações ainda com a questão dos algoritmos, da quantidade de algoritmos que você não tem, a mesma quantidade de algoritmos que você tem na Site Learning, mas Spark dá um suporte muito legal, a comunidade Python é maravilhosa e dá um suporte excelente para a gente. Para a galera que já está mergulhada na parte de Deep Learning, você pode utilizar também o Café ou o TensorFlow. O legal do TensorFlow é que, tipo, o TensorFlow e NumPy, eles já são projetados pensando no pior caso. Então aquela, por exemplo, estou pensando na ordenação de um vetor, um exemplo. Estou pensando na ordenação de um vetor e eu preciso encontrar o menor número dentro desse elemento e o vetor não está ordenado. No pior caso, seria se o menor elemento estivesse na última posição do vetor. E o melhor caso é se o menor elemento estivesse na primeira posição do vetor. Então, tipo, a quantidade de comparações seria eficiente. O legal dos algoritmos, da galera que projetou tudo isso, é que ele já pensa logo no pior caso. Tudo já é projetado para que, tipo, ele funcione bem no pior caso. É o mais eficiente. E o mais legal, o Python tem um suporte excelente para a galera que está trabalhando, está começando, está dando os primeiros passos, dando aquela engatinhada na parte de Data Science, com Machine Learning, essas coisas, esses filtros que a gente tem que utilizar, quanto a galera que está começando. Então, tipo, pensando nisso tudo, como é que eu consigo enxergar esse foco? Por exemplo, já entendi tudo, mas Bruno, qual é o foco da palestra? Você disse que ia falar para a gente de como é que a gente coloca nossos modelos de Machine Learning em produção. A gente vai fazer meio que um insight, assim, meio que uma viagem, de a gente começar a pensar um pouco fora da academia. Agora, tipo assim, eu já produzi algumas coisas, mas como é que eu transformo os meus artigos, artigos, o meu TCC num produto. Então, pensando nisso, por exemplo, eu sou um escritor de artigos, eu, por exemplo, sou um exemplo vivo disso, né? Sou um aluno de doutorado, então meu foco até o ano passado, até mais ou menos agosto do ano passado, o foco da minha vida era escrever artigos para poder qualificar. Eu precisava escrever um journal, eu precisava escrever um periódico, só que em agosto do ano passado a vida meio que mudou para mim. Então, tive que mudar para São Paulo em setembro do ano passado, recebi a notícia em agosto, em setembro do ano passado tive que mudar. E o mundo, vi que o mundo não era exatamente aquilo que eu estava pensando, era um pouco diferente. Eu vi que, tipo, eu teria que ir além agora de escrever artigos científicos. Eu teria que ir além de escrever meus journals. Agora eu preciso transformar toda aquela teoria, toda aquela coisa de data science, aquela filosofia toda que eu aprendi durante o meu mestrado e o foco do meu doutorado. Agora isso vai virar realidade, isso vai virar um produto, isso vai virar valor para a minha empresa. Beleza, transformando artigos em produtos. Mas tá, por onde que eu começo? Quais são os passos? E tipo, tem algumas coisas que a gente deve prestar bastante atenção. Me desculpem de novo, meus vícios devem estar voltando do beleza e do tipo, então peço desculpas logo da galera que não gosta. Mas é que meio que me empolgo falando sobre isso, ok? Então, vamos continuar. Pensando nessas perguntas, como é que eu faço esse processo? Eu meio que construí um bloco baseado no que eu aprendi, ok? Isso não é uma verdade absoluta, é meio que um passo a passo do que eu aprendi no que eu tô na minha pequena caminhada, assim como cientista de dados agora da Lune. E como é que eu comecei? Como é que a gente enxergou? Eu me baseei numa disciplina que eu tive com o meu orientador durante o meu mestrado, que foi a computação social móvel, que foi a disciplina de tópicos avançados em redes de computadores, onde a gente teve uma experiência incrível, onde a gente observou a metodologia de desenvolvimento da Apple, Challenge Based Learning, pra quem não conhece dá uma pesquisada sobre Challenge Based Learning, é uma metodologia incrível, porque geralmente quando a gente tem a cabeça desenvolvedor, a gente meio que pensa assim, ah, eu vou desenvolver um aplicativo pra resolver alguma coisa. Não. É, é uma aplicação válida, só que geralmente quando você não tem um escopo bem definido, falando um pouco agora sobre o processo de construção de software, quando você não tem um escopo bem definido, você começa meio que viajar e você não consegue ter uma ideia do cenário como um todo, e você começa a colocar requisito, 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 e você nunca termina o seu aplicativo. A metodologia do Challenge Based Learning foi uma coisa que a gente aprendeu, que foi uma experiência incrível naquela disciplina, porque a gente pôde enxergar o processo como um todo, a gente não começou a desenvolver uma solução, a gente começou através de um problema. E através desse problema, nós definimos um problema, todos nós que formamos grupos e fomos expostos a vários problemas diferentes, cada grupo escolheu o seu problema. E a metodologia do Challenge Based Learning, o professor não formou os grupos pra gente. A gente foi se aproximando, a metodologia aproxima pessoas que têm interesses comuns, isso é o mais interessante. Então as equipes se formam por interesses comuns, então fica mais prazeroso trabalhar. Depois que a gente definiu o nosso problema, nós criamos hipóteses, hipóteses científicas, logicamente. Nós fomos ler, nós fomos fazer experimentos em cima de métodos científicos, a gente tem que ler e escrever, é uma coisa que eu meio que aprendi durante o meu mestrado, eu acho que isso é muito relevante de ser compartilhado. Meio que as nossas academias faltam, meio que nas áreas acadêmicas, os alunos não estão sendo muito expostos à parte de leitura. Existem exercícios que as pessoas gostam de ler, só que eu acho que é meio que a cultura do aluno. Os professores incentivam a gente a leitura, mas os alunos de exatas acham que eles não precisam ler. Gente, isso é uma inverdade. Todo aluno de exatas precisa ser exposto à leitura, você precisa desenvolver o gosto por leitura. Principalmente escrito também. Porque isso vai facilitar você o seu entendimento em relação ao mundo. Um problema, quando você tem o gosto de ler, quando você tem um incentivo à leitura, vocês me usam o problema, vocês me usam o artigo científico muito mais rápido. Ah Bruno, mas eu não preciso ler para fazer um artigo científico. Sim, você precisa. Eu sou uma experiência própria disso, que se você não é incentivado à leitura, você quer escrever como você fala. E isso sai muito ruim. Isso é fato. Sai muito ruim mesmo. Então, esse incentivo à leitura vai ajudar você a enxergar o mundo de uma forma diferente. Você vai ver que geralmente quando a pessoa não gosta de ler, ela acha que tipo assim, ah, eu tive uma ideia. Essa ideia vai revolucionar o mundo. Não. Se você tivesse um incentivo à leitura, você gostasse de ler, você vai poder primeiro mapear, ver o que a galera já fez em relação a essa ideia que eu tive em relação a esse produto. Pode ser que o seu produto já tenha sido até feito. E você acha que só porque você pensou, você criou uma ideia, você vai resolver o problema da fome mundial. Não. Pode ser que as pessoas já podem ter pensado nisso. Então, o seu incentivo à leitura vai ajudar você a desenvolver essa metodologia. Você vai ler, você vai descrever, vai conhecer o estado da arte. E em cima disso, você vai começar a enxergar quais são os pontos que você pode melhorar. Quais são os pontos de... Será que você não, através de uma leitura, você não consegue descobrir que você consegue ajustar 1% em cima de um algoritmo de recomendação? 1% para uma empresa é muito dinheiro que vai ser incentivado. Então, você pode ganhar incentivo, participação de lucros, porque você tem melhorado um algoritmo 1%. 1% é muito dinheiro para uma empresa, por exemplo, de um algoritmo de recomendação. Por exemplo, para a Centauro, por exemplo, para a Netchuva. Se você melhora 1% o algoritmo de recomendação dela, nossa, que eficiente. Depois que você fizer tudo isso, esse mapeamento todinho, você montou as ideias, você tem os seus dados, você tem o seu problema definido, faça experimentos. Faça todos os tipos de experimentos para você ter certeza que o seu algoritmo está bom. E quando você está bom, o seu algoritmo está funcionando bem, você programou muito bem, você pode publicar. Isso é o mais interessante. Nem só de GitHub viverá os desenvolvedores, nem só de comitar código você viverá. Publicações científicas são muito interessantes também. Não estou desmerecendo a galera que gosta de fazer contribuições científicas. Eu também gosto de comitar no meu GitHub meus códigos, mas publicações também excelentes. Você compartilhar com a comunidade científica o seu mérito, o seu trabalho que foi desenvolvido. isso é muito interessante. Depois que você fez, você criou essas hipóteses científicas, você desenvolveu, fez experimentos, trabalhou super bem na parte científica, que vem o processo de construção de software, que é você desenvolver. Você pode trabalhar com Scrum, MMI, o que você quiser. Você pode escolher a metodologia que você vai desenvolver e vai transformar isso num produto, que é o mais interessante. E o legal desse produto é que se você tem todo esse processo de construção de software, você tem hipóteses científicas, você tem um monte de coisas por detrás, mas o seu produto não vai ser só um aplicativo, não vai ser só um site, vai ser também artigos científicos, podem ser um capítulo de livro, podem ser milhões de coisas. E esse é um processo meio que, como foi o meu processo, como foi a minha experiência dentro dessa disciplina, onde a gente teve a experiência de escrever artigos científicos, a gente teve a experiência também de colocar o modelo de machine learning meio que num cenário de produção, porque a gente criou um aplicativo para fazer isso. Dentro dessa apresentação, vou mostrar dois exemplos de equipes que fizeram isso. é bem interessante, bem legal mesmo. Então, vou meio que explicar o bloco como um todo, o processo como um todo, e agora a gente vai para a parte de, por exemplo, eu tenho um problema específico, seja de alguma área, a gente vai precisar transformar isso em produção, colocar um algoritmo de machine learning em produção. Mas como eu falei, a gente precisa começar através de um problema. Então, vamos lá. Meu problema, analisar sentimentos em texto. Desafio, classificar a polaridade usando machine learning, tradicional, ok, num problema de cinco classes. Então, meu problema era aquele probleminha de reviews de produtos, reviews de textos, onde tinha os rates, que são as estrelinhas, um, dois, três, quatro, cinco, onde um e dois eram considerados negativos, três eram neutros, quatro e cinco eram positivos. A base de dados que a gente tinha era onze mil reviews rotuladas. Metodologia experimental. Vamos falar agora um pouquinho ainda da parte científica. como é que era a metodologia experimental que a gente utilizou? Nós tínhamos uma base de dados. Dentro dessa base de dados, logicamente, essa base de dados está rotulada. Para quem não sabe o que é uma base rotulada, para que serve uma base rotulada, você acompanha nos últimos vídeos aí, acho que nos primeiros, lá no um ou dois eu devo falar a respeito de aprendizado supervisionado, que a gente precisa de dados rotulados para estar fazendo isso. Eu tenho uma base de dados rotulada. dentro dessa base de dados, eu aplico um pré-processamento a fim de remover dados que não são representativos para o meu modelo. Eu também falo sobre isso nos outros vídeos. E sobre processos, e depois que eu faço esse pré-processamento, eu aplico processos de extração de características. Esses processos de extração de características, eu já falo mais um pouquinho aqui na frente. Depois que eu faço isso, eu monto meu processo de extração de características, porque como nós estamos trabalhando com textos, a função do processo de extração de características é fazer a conversão de valores textuais para valores, para características que os nossos modelos de Machine Learning vão entender. E isso, como é que a gente faz? A gente faz fazendo esse processo de conversão. Existem técnicas para fazer isso, que eu vou já falar um pouco mais na frente. Depois que eu faço esse processo de conversão de valores textuais para valores numéricos, eu aplico o treinamento e classificação dos algoritmos para fazer esse processo. Ok. Na etapa de pré-processamento, nós temos as avaliações, temos avaliações dos usuários. Dentro dessas avaliações dos usuários, o processo tradicional de Machine Learning, ele, desculpa, de pré-processamento, utiliza a função de tokenizer, que é quebrar essas funções em tokens. Eu já falei também sobre isso na parte de nos outros vídeos anteriores. Depois, a gente faz sobre remoção de dimensões e emoticons. Aí, remove as URLs, stopwords. Stopwords são termos comuns, que não têm peso quase nenhum para os termos, como, por exemplo, preposições, artigos, não têm peso sobre eles, porque eles se repetem muito, então, eles não são fatores discriminativos para os modelos de Machine Learning. E sobre processo sistema. E fazer processo sistema é que é pegar as palavras e voltar para o radical. Por exemplo, amor, amoroso. Amor, amoroso é a mesma coisa. Então, quando eu aplico sistema, volta tudo para o radical, porque é amor. Ok? Bruno, como é que tu sabe que esses são os processos de... esses são os pré-processamentos mais utilizados? Quando você lê os artigos científicos dessa parte de classificação de textos, essa parte de análise de sentimentos, análise de sentimentos baseados em aspectos, você tem uma noção, mais ou menos, de quais são as técnicas que ele usa e você consegue construir um padrão na sua cabeça. Novamente, como eu falei, você tem que ter um incentivo, a leitura, para você conseguir desenvolver esses modelos, para você conseguir desenvolver essa ideia. Desculpa, modelos não. Desenvolver essa ideia na sua cabeça se você começar a construir e enxergar como é que funciona esse modo de análise de sentimentos. Um diferencial que a gente colocou nesse trabalho, e foi num trabalho publicado no WebMedia de 2015, que a gente observou que foi maravilhoso, foi que a hipótese que surgiu dentro daquele artigo, que foi da Universidade Federal de Ouro Preto, falava que, tipo assim, não interessa mais ou menos qual é o algoritmo que você está utilizando. meio que a grosso modo, ele não falou assim no artigo. Mas não interessa mais ou menos o que você tem ali na frente, qual é se você está usando um SVM, uma árvore de decisão, um KNN, Navy Base. Não interessa mais ou menos o que você está utilizando lá na frente. Se você tem uma boa etapa de pré-processamento, você sabe, você vai ter um bom desempenho lá na frente. Se você tem uma boa etapa de pré-processamento, você tem um bom processo de extração de características bem definido, eles estão bem refinados as características. quando você aplicar lá na frente, qualquer um dos algoritmos vai dar um desempenho. Estou dizendo que todos vão dar iguais, mas você vai ver que a diferença entre eles pode ser pequena, porque você trabalhou muito bem nas suas etapas. Uma coisa que vale a pena destacar é que Machine Learning não resolve o problema do mundo sozinho. A parte de análise de sentimentos, análise semântica, processamento de texto são uma combinação de técnicas. Você pode dedicar dois anos da sua vida ao seu mestrado tranquilamente só trabalhando na fase de pré-processamento, desenvolvendo novas técnicas ou melhorando as que existem. Assim como você pode dedicar também um doutorado parte de extração de características. É perfeitamente normal. São linhas de pesquisas que se ajudam. E uma das características que ele trabalhou, que a gente colocou também na nossa etapa, foi corretores ortográficos e corretores gramaticais, que é o Language Tools e o Cogro. Quem trabalha com... Quem conhece um pouco sobre análise de sentimentos, principalmente trabalhando com textos em português, sabe a dificuldade que é trabalhar com isso, porque a parte de análise de sentimentos para textos em português é um pouco difícil, porque a gente tem uma variação linguística muito grande. Então, as pessoas em cada região têm formas diferentes de escrever. E isso para modelos de Machine Learning acaba confundindo, porque são atributos diferentes. Vamos dar um exemplo da palavra para. Se você pegar hoje em dia, por exemplo, quando você está trabalhando com Twitter, você sabe a dificuldade que é porque a pessoa quer escrever milhões de coisas com 140 caracteres. Você sabe a dificuldade que é e a pessoa vai escrever de forma contraída. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra para, pode ser que uma pessoa escreva para, normal, P-R, desculpa, P-A-R-A. Pode ser uma pessoa que vai escrever para, pode ser uma pessoa que vai escrever só P, tem uma pessoa que vai escrever P barra. Tem várias formas de você escrever a mesma palavra. E isso acaba dificultando um pouco os algoritmos de Machine Learning. O legal dessas duas ferramentas, o corretor ortográfico, que é o Language Tools, e o Cogro, o Cogro foi desenvolvido pela USP e é uma ferramenta que os dois já tem princípios de Machine Learning dentro deles, já são ferramentas que tem o princípio da máxima entropia por detrás, já tem uma estratégia de inteligência artificial por detrás, porque a função deles é te ajudar a trabalhar com textos em português. Por exemplo, o corretor ortográfico do Language Tools, ele vai te ajudar em nível de palavra. Então, por exemplo, ele vai verificar se as palavras estão escritas corretamente, se tudo está certinho. Se tiver um erro, ele já vai sugerir o legal do Language Tools, que ele considera string, a sua frase inteira como se fosse uma string, e ele vai te dar uns pontos. Por exemplo, olha, o erro que eu encontrei começa nesse ponto da string e vai até esse ponto da string. Você pode dar o split no texto. O legal do corretor gramatical, do Cogrocoe, eles são combinados. O legal do Cogrocoe, o que eu posso fazer com ele? Com o Cogrocoe, eu posso trabalhar no nível da frase como um todo. Então, eu posso verificar se, por exemplo, tem dois espaços dentro da frase, ele pode fazer essas sugestões, ele trabalha mais no nível da sentença como um todo, enquanto o Language Tools trabalha com o nível da palavra. E quando você combina isso com sua etapa de pré-processamento, você consegue reduzir essa variação linguística que existe dentro do português, porque você vai estar trabalhando tentando deixar o texto o mais fiel possível. Deixando o mais fiel possível, você consegue reduzir essa variação linguística e ajudar o seu algoritmo de machine learning a fazer. E depois que você aplica esse diferencial dentro do seu pré-processamento, você consegue limpar seus textos, você vai ter as suas variações totalmente filtradas e aí você já vai para a próxima fase, que é o processo de extração de características, que é o que a gente vai falar agora. O processo de extração de características, os mais famosos que a gente utilizou no nosso curso aqui atrás, a gente utilizou as famosas bag of words, que são as bolsas de palavras na tradução mais fiel, que são os unigramas e os bigramas. Os unigramas, para quem assistiu o vídeo, lembra lá que é a relação tipo de você contar quantas vezes uma palavra existe dentro da base de dados, tem o valor absoluto dela. Quanto o TFDF, que é o termo frequency, o inverse document frequency, que ele conta a distribuição ponderada dos termos dentro de uma base de dados. Então, por exemplo, o TF, ele leva em consideração a contagem daquela palavra dentro de um documento, enquanto o IDF conta a verificação daquela palavra, o logaritmo daquela palavra, em relação à base como um todo. Uma característica bem eficiente de você estar utilizando o TFDF é que se você tem uma palavra, como o inverse document frequency, o próprio nome já fala, se você tem uma palavra que tem uma quantidade, que ela é rara, que ela aparece poucas vezes dentro da sua base de dados, você vai ter um IDF mais alto. E isso pode ajudar você, pode ajudar o seu algoritmo numa tomada de decisão, porque ele observa, essa palavra aparece poucas vezes, mas ela está vinculada a essa classe. Então, pode ser que isso auxilie ele na tomada de decisão, porque essa palavra vai ter um IDF mais alto, consequentemente um peso maior. Então, isso pode auxiliar na tomada de decisão. Uma característica comum de quando a gente está utilizando bag of words é que elas consideram que os termos são independentes, ou seja, não existe uma correlação. Por exemplo, você constrói a frase, você tem a seguinte frase, a casa é azul. Adoro esse exemplo. A casa é azul. Quando você tem essa frase, você faz a limpeza dos dados, o processo bag of words assume que não existe correlação entre casa e não existe correlação com o E e não existe correlação com o azul. Mas quando você constrói essa frase na sua cabeça, existem associações probabilísticas que estão sendo feitas dentro do seu neurônio. Eita, maior viagem. Estão sendo feitas dentro do seu neurônio e existem sim associações estatísticas entre eles, porque você obedeceu uma regra gramatical para você construir essa frase. E o bag of words meio que desrespeita isso, mas eles dão resultados excelentes. Bag of words é um processo de extensão de características que tem dado muitos resultados há muito tempo. Só que com o surgimento de deep learning, com o avanço dessas coisas, começaram a surgir os famosos embeddings. O que são os embeddings? Os embeddings, eles são associações, eles têm o objetivo de criar essas associações entre as palavras. Já que o processo bag of words considera que não existe correlações probabilísticas entre as palavras, o processo de embedding consegue preservar as características existentes no texto, a característica principal do texto com dimensões menores. Já que não existem correlações entre os termos no processo bag of words, você tem matrizes maiores, porque, como vocês lembram, a entrada para os algoritmos de machine learning são duas matrizes que são fornecidas entre eles. Só que quando você assume que os dados não têm correlação, você vai colocar cada um em uma coluna. Já no processo de embedding, você tem um diferencial, você consegue preservar as características do texto com matrizes menores. E outra teoria que está sendo testada, e já foi testada há muito tempo, já alguns pesquisadores do meu laboratório têm trabalhado, é com o uso de quantificadores de teoria da informação para calcular a distância, para calcular a qualidade semântica dos textos, as características semânticas entre eles, e observar a relação entre as palavras. Surgiu mesmo com um pesquisador que fez um classificador para descobrir usando teoria da informação como modelo de representação de dados, extração de características, para descobrir se um texto era de Shakespeare ou não. Já teve algumas pesquisas, eu posso deixar o link na descrição, vocês podem me mandar e-mail, que eu mando o artigo para vocês, de pesquisadores do meu laboratório que têm utilizado quantificadores de teoria da informação para algumas outras coisas, como por exemplo, descobrir se textos são de pedófilos ou não, se existem discursos de ódio ou não dentro do texto, utilizando quantificadores de teoria da informação. E o mais interessante é que você calculando a riqueza semântica desses caras usando teoria da informação, você consegue enxugar a matriz ainda mais que a relação de embedding. Então você vai ter matrizes menores ainda que os valores de embedding. Só que são associações e modelos de representação totalmente diferentes e características diferentes que tornam esses modelos tão diferentes. A gente focou principalmente na parte bag of words do nosso curso e nessa palestra também continuei utilizando bag of words. Ok? Caso tenha alguma dúvida, a gente pode marcar um hangout onde eu falo individualmente de cada um deles, tá? E vocês podem trocar ideias a respeito disso. Eu gosto muito dessa parte de extração de características, tanto que eu estou tentando focar o meu doutorado só nessa parte de extração de características que eu tenho bastante interesse. Na parte de classificação, beleza, treinei, limpei os meus dados, fiz o processo de extração de características, agora eu preciso fazer o processo de classificação. Só que quem trabalha com machine learning tradicional ou com deep learning sabe a penca de parâmetros que você tem que colocar dentro dos algoritmos. E como é que você vai explicar isso para você achar, por exemplo, ah, vou falar para o meu chefe agora que o meu algoritmo é o melhor, eu tenho certeza que ele é o melhor que você consegue. Mas como é que você sabe se é o melhor? Se tem N fatores que podem ser influenciados, e um desses N fatores é a quantidade de parâmetros que você coloca dentro do seu algoritmo. E como é que você vai decidir qual é o melhor parâmetro para o seu algoritmo? Você vai acordar de manhã e pronto, só nasceu bonito naquela posição perfeita, então essa é a quantidade de parâmetros porque deu certo. Não, não faça isso. As ferramentas, os frameworks de machine learning que você utiliza, seja site learning ou seja outro que você esteja utilizando, existem funções que são chamadas de hiperparâmetros que ele acha a melhor combinação de parâmetros para o seu algoritmo baseado no seu domínio de aplicação. Ou seja, digamos que você tem seis parâmetros que devem ser informados para o native base, por exemplo, ou a árvore de decisão ou o SVM, um exemplo. E você precisa testar todas as combinações possíveis de range dentro desses parâmetros. A função desses hiperparâmetros é justamente testar isso para você e lhe dar a melhor combinação de parâmetros. Observado, olha, para esse seu domínio de aplicação, esses parâmetros aqui vão dar o melhor resultado em todo o seu cenário. Essa é a função deles. Para quem trabalha com esse site learning, já está fazendo os experimentos aí, pensando no seu CCC e no seu TCC, isso já é um diferencial. Você colocar um hiperparâmetro lá dentro, você tem certeza que para aquele desempenho estatístico que você está trabalhando, o melhor resultado que você consegue é aquele. Nem sempre utilizar os parâmetros padrões do S-site learning vão lhe dar um bom resultado. Olha, você pode estar se enganando. Se você mexer um pouco nos parâmetros, só sei que você consiga melhorar o resultado. Às vezes as pessoas acham que tipo, ah, eu vou mexer só no pré-processamento, vou mexer só na situação de características até eu dar um bom resultado. Foca um tempo também nessa parte de hiperparâmetros, qual é a melhor combinação de parâmetros para o meu modelo. E existem ferramentas que você está fazendo. Se você está usando esse site learning, tem o GridSourceCV que você pode estar utilizando para fazer isso. Você pode dar uma olhada na documentação lá. Eu posso deixar a descrição no link também para vocês. Ou você pode usar um que eu gosto bastante, que é o Tannity, que é um framework super legal para auxiliar hiperparâmetros para você estar utilizando. Vou deixar o link na descrição também sobre o hipertannity. Ele é super legal, ele é super intuitivo, a documentação é excelente para você estar utilizando. E depois que você acha a melhor combinação de parâmetros, você classifica o seu algoritmo e pronto. Você tem os seus resultados. Isso é bem legal. Pronto. Terminei as minhas hipóteses, fiz os meus experimentos. Já estamos naquele segundo bloco. Construímos todas as hipóteses científicas, fizemos experimentos, li, escrevi, vi todos os métodos existentes no estado da arte. Tirei um bom resultado. Ok. E agora? Escrevi o meu artigo científico, escrevi os meus resultados. Mas e agora? Quais são as dúvidas mais comuns? Por exemplo, o meu F1 está chibata. Para a gente que está em Manaus, para a gente que é de Manaus, é chibata não é da porrada nos outros, tá? Também dependendo do contexto. Mas chibata, o pessoal pode chegar e falar para você Ah, isso aqui é tão chibata, isso é tão legal. Então, tipo, chibata é uma coisa legal. O F1 está chibata, tá bem legal. E agora? O que eu faço? Como é que isso vai para a produção? Depois que você testou o seu modelo, você está tudo funcionando bonitinho, chegou a hora de você fazer o seu deploy. Como é que você faz um deploy em produção? Como é que você salva o seu modelo? Porque, tipo, uma dúvida que o pessoal tem, assim, que às vezes até a gente marca Hangouts, e tira dúvida de Hangouts é, por exemplo, testei o meu modelo, só que agora eu preciso fazer predição em tempo real. Eu preciso fazer predição em tempo real. O meu modelo está treinado e eu preciso classificar novos dados. Como que eu faço isso? Gente, é muito tranquilo. O eSiteLearn, se você está utilizando ele, você pode utilizar uma opção dele chamada o Picly, que é uma forma de você fazer um dump do seu modelo. e você fazendo um dump do seu modelo, você pode fazer predições em tempo real. Ah, e como é que eu posso fazer? Nesse exemplo de classificação de textos, vocês têm ali na linha 1, ali no vectorizer, recebe tfdf, e você coloca lá idftru, né, que é para ele calcular o idf, logicamente. Aí você vai fazer o fit transform. O que é o fit? Esse Clean Documents é um dos documentos já limpos. Se você não está totalmente perdido do que eu estou falando aqui, você pode acompanhar nos vídeos anteriores, tem uma explicação bem detalhada. Nesse Clean Documents você tem um corpus, que é uma base de dados que você já processou, ela está toda linda, e agora você precisa fazer o processo de extração de características. Como eu falei, o tfdf, que é o famoso bag of words, com o bag of words, você vai fazer esse processo de transformar os seus dados textuais em dados numéricos, como entrada para os algoritmos de machine learning. E como eu falei, os algoritmos de machine learning, com esse site learning, tem uma base padrão, que é duas matrizes, uma matriz X, que corresponde às características daquele documento, e uma matriz Y, que são os rótulos associados a cada um desses documentos, ok? Depois que você faz isso, você vai fazer o quê? Você vai pegar o fit transform, você vai pegar ele, você vai fazer esse processo de conversão e salvar ele dentro do X, e a matriz de labels você salva no Y. Depois que você fez isso, depois que você fez o fit transform, você pode treinar o seu algoritmo, passando o modelo multinomial, eu passei o multinomial Navy Base aqui, passei minha matriz X e minha matriz Y, e criei uma funçãozinha chamada train, onde tem lá o hipertunning, lá bonitinho com os parâmetros, e o melhor resultado que eu consegui foi 90% para esse processo de conversão. Mas isso aqui é só um exemplo, nem sempre vai dar 90%, ok? Depois que você fez isso, você vai usar o pickly, que é para você fazer dump da base. Fazendo dump da base, você vai criar ele, quando você usa with open deploy rfplk, que é a extensão para você fazer o dump da base, coloquei hb ali, porque a gente vai escrever, o w de, desculpa, wb, que é o write, né? Você vai fazer o write dessa base, aí ele vai criar um arquivo lá dentro do, na mesma raiz onde está o seu código. Aí o que você vai fazer? Você vai salvar o seu modelo, que é o modelo que está treinado já, que deu os 90%, caso seja necessário para alguma manipulação futura, seja você precise ou não, eu tenho o costume de salvar a minha matriz de características e a minha matriz de rótulos também. Eu tenho esse costume, porque quando eu fui fazer a minha primeira vez, o meu deploy em produção, na empresa que eu estou trabalhando, na Lumine, eu descobri que eu precisaria usar eles depois para organizar algumas coisinhas. Só que no meu cenário não era um cenário de textos, era um cenário para encontrar um usuário dentro de um show de fábrica. E eu salvei o vectorizer também. Por que que tu salvou o vectorizer também, bro? Porque no futuro, quando vocês forem fazer predições em tempo real, acho que eu já falei isso mais de três vezes no vídeo, o padrão, é porque isso é importante, o padrão para uma conversão, um padrão para os algoritmos de machine learning, utilizando a Site Learning, é que você forneça uma matriz numérica para o algoritmo de machine learning, as duas matrizes. Só que como você quer fazer predições em tempo real, você não pode jogar o texto para o modelo e o modelo fazer a predição para você. Se ele aprendeu com o número, você tem que fazer com o número também. Ok? Só que como é que eu vou converter isso em tempo real? Para isso, você precisa do vectorizer. Já lhe explico o porquê. Só uma dica. Quando você estiver utilizando em treino, você vai usar o fit transform. Ok? Fique sem isso. Beleza. Salvei o meu deploy lá. Fiz o deploy bonitinho. O arquivo de dump foi criado dentro da base de dados. Agora eu vou ler para fazer as predições em tempo real. Essa parte da linha 42, assim, em 42 para baixo, você pode criar em um outro arquivo. Você não precisa mais estar vinculado com esse arquivo que você utilizou para treino. Você pode criar um código Python totalmente novo, porque o arquivo está físico agora. Seu modelo foi salvo fisicamente. Então, você pode ler em qualquer outro código Python. Eu coloquei tudo junto aqui. É para ficar organizadinho para a gente poder enxergar. Ok? Depois que você fez isso, você vai ler. Isso pode ser em um outro código Python. Você vai ler esse modelo. Está ali. Você utilizou pickly dump para fazer o processo de salvar o seu modelo. Agora, como eu quero ler esse modelo, eu vou fazer o load. Ok? Aí eu utilizo só o R ali, que é o read. Aí eu vou ler todas as informações. Aí eu vou usar o modelo, vou pegar minha matriz de características, minha matriz de rótulos e o meu vectorizer. e cada uma das informações vão ser inseridas em uma variável. Ok? Agora eu vou fazer uma predição em tempo real. Aí eu peguei um texto de qualquer. Isso é um teste. Ok? Isso é um teste. Só que agora, como eu falei para vocês, eu preciso fazer essa conversão para o meu modelo fazer o predict, fazer a predição em tempo real. Quando eu estou fazendo para treino, que eu falei para vocês prestarem atenção, quando eu estou utilizando em treino, eu uso o fit transform, que é fit do próprio nome para treino mesmo. O algoritmo vai fazer esses treinos das características. Quando eu quero fazer predições em tempo real, eu utilizo só o transform. Por que eu utilizo só o transform? Porque eu não preciso... Se eu utilizo o fit, ele vai recalcular os valores de tf, df, e isso não pode acontecer. Porque como eu já treinei a minha base, como eu já treinei o meu algoritmo em cima de uma base de dados, eu preciso garantir que o novo valor que vai ser predito tenha a mesma quantidade de dimensões. Se é a mesma quantidade de dimensões, é que eu estou falando que ele precisa ter a mesma quantidade de colunas que a minha amostra de teste teve. Que é a minha amostra que eu acabei de treinar com o Navy Base, que deu 90%. Eu preciso garantir que isso é verdade. Então, quando eu garanto que isso é verdade, eu utilizo só o transform. O transform vai fazer eu utilizar os valores de df, de treino. Então, isso vai me garantir que as matrizes têm a mesma dimensão. E se, por exemplo, se eu for fazer fit transform desse cara aí, ele nem tem rótulo. Então, isso aí já não vai dar muito certo. E a mesma coisa. Se eu for calcular o idf, eu tenho só um documento e uma base de teste inteira cheia de documentos. Então, o transform vai garantir, olha, eu vou deixar esse novo documento aqui, esse único novo documento com a mesma quantidade de dimensões e essa matriz, e você vai conseguir fornecer para o seu modelo para você fazer predição. Então, para isso, quando for fazer predição em tempo real, lembrando, use só o transform. Para treino, fit transform. Ok? Depois que você fez isso, você vai salvar nesse new item, aí você pode pegar o seu modelo lá, que você treinou, que está dando seus 90% garotão lá, e você vai usar a função predict, ou você pode usar a função prob, probably, prob, underline predict. A função predict, ela vai te retornar instantaneamente qual é o rótulo associado àquele cara. Então, o nosso cara aqui, ele deu o rótulo 1, ele classificou, olha, isso é um teste como sendo o rótulo 1. E, se você usar a função pro, underline predict, ele vai retornar a probabilidade de associação a cada rótulo. Então, por exemplo, ele vai gerar uma saída mais ou menos assim, eu tenho 30% de certeza que esse cara pertence a essa classe, 10% a essa, 10% a essa, ele volta a associação de probabilidade. E, dessa forma que vocês viram aqui, é que vocês fazem predições em tempo real. Só que predições, assim, em tempo real pontuais, né? Tipo, num teste que a gente está fazendo aqui. Agora, como é que eu coloco isso? Realmente num cenário de produção, num cenário de uma arquitetura robusta, num cenário dentro de uma empresa, que foi o que eu tive que passar quando eu vim aqui trabalhar na Lumine, e eu só tinha aquela teoria e pensando só em desempenho estatístico dos modelos. Nunca tinha colocado um modelo de machine learning em produção. Minha primeira experiência não foi só aqui na Lumine mesmo, foi meio que durante a disciplina de tópicos avançados em redes e computadores. Foi excelente, foi um aprendizado maravilhoso. E lá foi que eu tive esse primeiro contato com essa parte de predições em tempo real, a partir de um modelo treinado. E meio que quando a gente fez isso, a gente montou uma arquitetura. A gente utilizou meio que a base, eu sei hoje, baseado no que a galera está falando na comunidade, eu não sou um cara assim, deve, 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 eu meio que sou meio que cientista de dados, mas eu procuro sempre estar me atualizando. Estou lendo bastante sobre novas linguagens de programação, sempre me atualizando, mesmo não sendo tanto o meu foco. E meio que quando a gente construiu aquela aplicação durante a disciplina, para essa parte de classificação de textos, a gente montou uma estrutura meio cliente-servidor. E quem está manjando muito das coisas assim, sabe que meio que o cliente-servidor está meio que morrendo agora. Existem outras coisas assim, cloud, que fazem processamento muito mais robusto e tira meio que a responsabilidade do desenvolvedor de ficar implantando, questão de segurança, questão de um monte de coisas. E como a gente estava dentro de um ambiente acadêmico, era para resolver um desafio, a gente foi o primeiro que a gente conhecia. A gente não tinha tanto dinheiro também para comprar milhões de serviços. Então a gente fez uma estrutura de cliente, onde eram os nossos devices, web, Android, iOS, e a gente tinha um server. Dentro desse server, a função dele era responder as requisições HTTP, que eram solicitadas dos clients, e a gente fazia a conexão com o banco de dados. E dentro desse cara, a gente hospedou o nosso modelo de machine learning. Como é que funcionou o processo como um todo? Os nossos clients, eles escreviam textos dentro do celular, e a gente enviava isso para o server. O server recebia essa requisição, a gente limpava os dados dentro do servidor, e chamava o nosso modelo. Chamava lá aquele código que eu expliquei para vocês, a gente pegava aquela string, fazia o transform dela, pegava o Predict, o resultado do Predict, e devolvia para o nosso cliente. E salvava essa informação no banco de dados também, logicamente. Mas Bruno, isso é meio que manual, é tipo, meio que muita responsabilidade para mim, que sou desenvolvedor. Se você tem dinheiro, ou se você está dentro de uma empresa, já que tem muito recurso, e você não quer ficar se preocupando em tipo, o Amazon, que são fantásticos, eu utilizo dentro do meu trabalho, eu acho formidável como as coisas conseguem ser ágeis lá dentro, e boa parte das coisas que eu precisava me preocupar, eu não preciso mais me preocupar, eu preciso me preocupar com outras coisas agora, porque eles facilitam muita coisa para a gente. Se você está utilizando o serviço de Machine Learning tradicional, você pode usar o Amazon Machine Learning da... da Amazon, desculpa, né? O serviço da Amazon Machine Learning, que já disponibiliza processo de classificação, regressão linear, para você estar utilizando esse serviço, e você pode utilizar uma interface chamada Boto3, que é uma interface para você chamar, conectar com o serviço da Amazon, de Machine Learning, você coloca o seu deploy lá, é muito intuitivo utilizar o Amazon Machine Learning, é meio que next, 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 finish. E você tem um modelo de Machine Learning treinado, você cria um endpoint no final, para você ficar fazendo predições em tempo real, sem dor de cabeça nenhuma, mas meio que a responsabilidade ainda de pré-processamento e extração de características ainda continua com você, ainda é responsabilidade do cientista de dados ou do desenvolvedor que estiver trabalhando com isso, fazer esses serviços, é apenas uma interface, é bem seguro, você cria seus credenciais lá dentro, cria seus hashes lá e você conecta através do Boto3. Se você já está meio que numa vibe de Deep Learning, você pode utilizar o Amazon SageMaker, ele é uma ferramenta fantástica, porque ele já disponibiliza uma interface do Jupyter, para você programar dentro da própria plataforma da Amazon, então você já consegue lá mesmo, dentro do seu código, dar um shift enter lá e já criar um endpoint, já criar um modelo, e o legal é que ele já tem serviços para Big Data também, então se você precisa de uma coisa emparelhada, você precisa de um processo mais distribuído, porque seus dados são gigantesco, você está trabalhando com o fluxo de dados, o Amazon SageMaker é excelente para você, é legal que os serviços não são tão caros, o Amazon Machine Learning cobra por predição, tipo, é menos de um centavo por predição, e o Amazon SageMaker já é um pouco mais caro, porque ele já está, afinal já trabalha com Deep Learning, então você precisa de GPU, precisa de máquinas robustas para fazer isso, então o Amazon SageMaker já cobra pensando no serviço de acordo com a capacidade da máquina que você quer utilizar, então é bem diferente a questão da cobrança dos dois, mas não é uma coisa assim absurda, ele cobra proporcional para a questão do serviço, e através do Boto 3 você consegue acessar esses dois caras baseados na sua necessidade, então por exemplo, se eu quero só classificação, preciso de uma coisa, não são tantos dados assim, você pode usar o Amazon Machine Learning, ele é muito intuitivo, ou se você quer mesmo ver a coisa no braço como um todo, você pode usar o Amazon SageMaker, já é mais para a galera Deep Learning, você não precisa só focar em Deep Learning, você pode usar o Machine Learning tradicional lá dentro, ele tem algoritmos para você fazer isso, e todos eles já tem aquela gama de ferramentas que a Amazon disponibiliza, funções Lambda, SNS, S3, todos aqueles milhões de coisas que a galera que trabalha com dev, tem o serviço da Amazon, conhece já, não estão fazendo marketing da Amazon, é porque é o que eu conheço, é o que eu estou trabalhando dentro da empresa que eu estou, e eu vi como a Amazon facilita essas coisas para a gente. E é meio que uma arquitetura assim, você pode optar, ou eu vou para a questão de serviços de cloud, esses serviços aleatórios, ou eu mesmo, como a gente fez na disciplina, focamos em construir todo o processo como um todo, eu garanto que para uma experiência assim, meio que acadêmica, para você colocar modelos de Machine Learning tradicional, para você colocar modelos de Machine Learning em produção, como a gente fez nessa disciplina, é interessante você ver no braço, você construir, pensar em segurança, pensar em balanceamento de carga, é bem interessante, porque isso é um skill para você, mas não, eu já sei tudo isso, então vai galera, seja feliz, vai direto para o Amazon Machine Learning, vai para o Save Maker lá, ou para outro serviço da Google, o que for melhor para você. Ok? Coisas para se preocupar, quando você está trabalhando, o processo de extração de características, e pré-processamento são chaves, não pense que Machine Learning sozinho, resolve o problema da forma mundial, não resolve, nem sempre matrizes com poucas dimensões, resolve o problema, uma das coisas que eu já, por que eu destaquei esse ponto hoje? Porque muitas vezes, eu já conversei com desenvolvedores, que estão nesse espaço com Machine Learning, acha que enxugar a matriz de características, é o suficiente, não, nem sempre isso é verdade, você, ah, eu quero uma matriz com três dimensões, é o suficiente que é o meu problema, não, o processo Back of Work, como em si eu já falei, ele vai gerar matriz um pouco grande, dependendo da proporcional quantidade de documentos que você tem, se você tem muitas palavras diferentes, você vai ter matrizes gigantescas, então, nem sempre enxugar matriz é a melhor solução. 3. Machine Learning sozinho não faz mágica. Gente, como eu falei, processo de classificação, principalmente com textos, ou seja, com imagens, são áreas diferentes, são combinações de técnicas. É uma das coisas que o pessoal tem o costume de falar errada, tipo, ah, eu estou trabalhando com Machine Learning, eu estou desenvolvendo meu algoritmo. Não, você não está desenvolvendo algoritmo, você está desenvolvendo uma abordagem, que envolve N técnicas, que envolve N algoritmas. Então, pense nisso que, não, só classificação resolve o meu problema. Não, SVM resolve o problema no mundo. Não resolve, estou falando até dos pontos 7 já. Não esqueça de medir a capacidade de generalização do seu modelo. Se você pensa, foca em ferramentas, se você foca em, se você foca em colocar um modelo de Machine Learning produção, não se empolgue com o modelo e já dá um bom resultado com poucos documentos. Pense que você tem um cenário grande, você tem uma empresa que está atrás de você, você precisa pensar em mapear o cenário como um todo. Você precisa garantir que, no mínimo, seu algoritmo conheça todos os domínios. Não vai conhecer 100%, mas que você tenha certeza que ele conhece pelo menos 92% do cenário onde você vai estar aplicando para ele não ter surpresa e classificar errado. O 5, que é o tradicional, básico de Machine Learning, você evitar overfitting e underfitting. Tem um exemplo aí do que é cada um deles aí do lado. Overfitting, ele está aprendendo características excessivas do seu modelo, você está gerando um algoritmo viciado. Quando chegar novos dados ele vai errar, com certeza, porque ele está aprendendo só com a sua base. E o underfitting, ele não aprendeu nada em relação aos seus dados de teste. Usar técnicas de visualização de dados ajuda bastante, não só algoritmos de Machine Learning, como eu falei. A técnica de visualização de dados ajuda você a enxergar a dispersão dos dados, como é que estão, se as amostras estão muito próximas, isso pode dificultar um pouco, os algoritmos significa que a sua situação de característica pode não estar tão boa, a separação entre as classes pode não estar tão visível. Então, por exemplo, podem ter termos que são comuns para as classes, então isso pode fazer eles ficarem muito próximos uns dos outros e isso dificulta um pouco a tomada de decisão do algoritmo. E nem sempre SVM é a solução para todos os problemas. Muitas vezes, assim, quando a gente está começando também a enxergar essa galera, ah, vou aplicar SVM, ah, vou aplicar SVM. Existem outras técnicas de classificação. Eu aprendi isso no meu trabalho, que a primeira coisa que eu cheguei foi aplicar o SVM. Não, mas eu descobri que uma técnica simples de calcular a distância entre pontos, como, por exemplo, KNN, a estratégia que ele usa, você consegue ter um desempenho tão eficiente, às vezes até ser mais rápido que o próprio SVM, que utiliza aquela estratégia meio que de decomposição binária, quebrar um problema grande, pequenos problemas e assim, e ir aplicando uma solução que acaba sendo um pouco lento. E nem sempre isso é bom, né? Principalmente quando você está na empresa, que eles querem, tipo, muita velocidade, seja tudo muito rápido, seja deficiente. Então, abra sua mente. Não existe só SVM para classificação. Sempre dá bons resultados? Nem sempre. Mas na maioria dos casos, sim. Então, isso é uma coisa a se pensar. Ok? Bom, quando a gente fez o deploy, assim, eu falei bastante de teoria, falei de código, falei de um monte de coisa, mas tipo assim, onde que isso virou realidade? Por exemplo, nessa disciplina que a gente trabalhou, que foi o Tópicos Avançados de Redes Comprudores, a minha equipe formou o Care Places, que é uma aplicação formada, é uma aplicação desenvolvida para achar hospitais em Manaus, que é um problema que a gente identificou quando a gente foi exposto a um cenário dentro do meu hospital. E a gente identificou que as pessoas procuravam muito um único hospital porque elas não sabiam que aqueles serviços eram disponibilizados em outros hospitais. Então, a gente meio que observando esse problema, a gente criou meio que uma aplicação muito simples para ajudar a população de Manaus a achar os hospitais, achar os pontos baseados na localização delas. E uma das coisas que elas poderiam fazer, uma opção que a gente disponibilizou, era as pessoas escreverem reviews a respeito dos hospitais, como elas estavam sendo tratadas, para as pessoas terem uma noção, mais ou menos, do grau de popularidade. E para elas não terem que colocar o hate, comentário, a gente fez meio que uma brincadeira. A gente colocou uma abordagem científica lá atrás. A gente colocou uma análise de sentimentos por detrás, onde a pessoa escrevia só os comentários e submetia para o nosso servidor analisar o sentimento e devolver a quantidade de estrelas correspondentes. Então, a gente utilizou essa base de 11 mil reviews que a gente tinha para fazer esse processo de classificação. A gente treinou um modelo para fazer predições em tempo real utilizando essa abordagem que eu expliquei aqui no curso. Legal, né? Outra ferramenta que para mim foi formidável, foi excelente, foi a aplicação da Alice e da Thaís, que trabalham comigo lá no DNS Lab, e o Bernardo, que está no Japão agora. foi o POI, que foi uma das aplicações mais fantásticas que eu vi nessa disciplina. O problema deles foi, o problema que eles enxergaram, eu vou deixar também nos comentários aí o Twitter da Alice e o comentário da Thaís, caso vocês queiram mandar e-mail para elas. Elas são super receptivas para conversar com vocês, para trocar ideias, experiências. O problema delas começou através de uma palestra do IBGE, que teve lá em Manaus, no Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, onde o IBGE levantou o seguinte problema. Poxa, eu não consigo, eles precisavam, o problema que eles levantaram foi que eles precisavam fazer as estatísticas dos locais. Eles precisavam, tipo, enxergar onde é que estava tal coisa, onde é que estava aquela quantidade de pessoas. E quando eles faziam as estatísticas, eles iriam lá, contavam na mão. E quando eles faziam essas estatísticas, quando eles terminavam, já estavam ultrapassados, porque eles passaram um tempo demais para fazer isso, e as pessoas se movimentam, os locais mudam, o gosto das pessoas muda, e isso vai dificultando um pouco. Então, baseado em serviços de localização, a Thaís e a Alice, que são pesquisadoras excelentes, elas fizeram um serviço que, baseado nos serviços de localização, como Foursquare, Swarm, através de check-ins compartilhados, elas conseguiram levantar as estatísticas baseadas na quantidade de pessoas só se alimentando dos check-ins. Então, elas fizeram uma aplicação que mostrava os pontos de interesse das pessoas baseadas nas categorias que são divididas no Foursquare e no Swarm. Por exemplo, Shopping Service, elas conseguiram identificar em São Paulo, ali que na região tinha 221 pessoas, da categoria Shopping Service. Tinha 181 em outro local. Aí, quando eu vou para a categoria de comida, a gente observa numa parte aqui, eu não sou muito bom no mapa de São Paulo, só conheço mais em Dayatuba e Campinas. Então, eles observaram que tinha 103 pessoas. Então, eles conseguiram levantar essas estatísticas em tempo real, se alimentando do check-in das pessoas e utilizando técnicas de mineração de dados e agrupamento de informações para fazer essas estatísticas. eles conseguiam construir uma aplicação excelente, colocaram um modelo de data science em produção e conseguiram resolver o problema e auxiliar o IBGE, caso eles utilizassem essas informações para disponibilizar. Você poderia optar por região, poderia escolher... São Paulo foi o exemplo de que elas colocaram no artigo, mas você poderia achar Manaus, você poderia achar Rio de Janeiro e outros estados que você estivesse procurando. Isso são exemplos práticos que a gente conseguiu construir e observando problemas no dia a dia. A gente não surgiu direto de uma aplicação, a gente foi primeiro atrás de um problema, a gente conseguiu aquela abordagem toda e, em si, transformamos técnicas de mineração de dados, modelos de machine learning sendo colocados em produção para agrupar informações. As conclusões, enfim, chegamos. Nessa palestra e meio que nisso que a gente conversou aqui, a gente focou nessa parte de transformação de conteúdo científico em produtos. Eu saí meio que daquele meu mundinho de só escrever artigos, só escrevi meu TCC e eu foquei em colocar o meu modelo de machine learning em produção. Não é só com algoritmos de machine learning que a gente deve se preocupar. O processo de extração de características e processo de limpeza de dados são eficientes para qualquer área quando você estiver trabalhando com classificação ou clusterização. Isso é muito importante você ter as suas características bem definidas, porque senão o seu modelo não vai fazer mágica. A machine learning não vai resolver tudo sozinho. Qualquer mínimo problema pode sim virar uma mega ferramenta. vocês viram que a gente não precisou de mega ideias para fazer isso. A gente saiu procurando problemas pontuais existentes na nossa cidade e a gente conseguiu resolver o problema. A gente conseguiu através de utilizando ferramentas científicas a gente transformar tudo isso em aplicações, em artigos científicos. Beneficiou os dois lados. Tanto o cenário de empresa, que é aquele negócio de pensar em fora da caixinha, fora da academia, quanto o nosso mundo de precisar publicar artigos, entre outras coisas. Meio que uma motivação que eu deixo para a galera que está trabalhando, você não precisa ser um mega gênio para você fazer qualquer tipo de coisa na sua vida. Basta você ter foco, basta você acordar de manhã e ter decisão na sua vida. Hoje eu quero e hoje eu faço. E você fazendo essas coisas, você vai conseguir ter sucesso na sua vida, você vai conseguir ter uma boa carreira, você sair do seu mundinho, você sair da sua área de comodismo e se desafiar é o mais importante para fazer isso. Não se acomodar, sempre buscar mais e mais para a sua carreira. E você hoje que pode estar como só desenvolvedor e quer migrar para essa área de data science, você decidir, hoje eu quero, hoje eu faço. Não vai ser fácil, mas vai ter sempre alguém para estar auxiliando você. E é isso galera, muito obrigado. Essa é a galera que trabalha com a gente aí. Obrigado ao pessoal da Universidade do Estado Amazonas, professor Maurício Figueiredo, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas, Devtojo Academy, e agradecer de novo a galera do Python Sudeste. Então já fica disponível essa palestra, caso vocês vejam no Python Sudeste, que vou estar aparecendo, me mexendo bastante. ou vocês vejam aqui no Devtojo Academy e fica disponível para todo mundo. Esse é meu e-mail galera, bruno.abia.icomp.ufan.edu.br Estou à disposição para vocês, deixe meu Instagram também, brunoabia, tudo junto, só tira o ponto, é igual que está escrito aí, só tira o ponto, coloca brunoabia, tudo junto. Perfil aberto lá para vocês, Facebook, brunoabia também. Estou à disposição para tirar dúvidas e muito obrigado galera, e logo logo tem mais vídeo aí no nosso canal. Deixe seu comentarizinho e obrigado galera. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí